Um carro esportivo de luxo avaliado em mais de meio milhão de reais, uma moto aquática, uma caminhonete, uma canoa e uma moto. Esses são alguns dos itens apreendidos na casa de um casal suspeito de desviar mais de 3 milhões de reais de uma empresa tacadista em Campinas. Para ostentar a vida de luxo na cidade de Trindade, o casal montou um esquema para desviar os cheques da empresa em que a mulher trabalhava como supervisora. Segundo as investigações, ela usava o cargo de confiança para ter acesso aos cheques, furtar e depositar na própria conta. Depois, ela transferia os valores para a conta bancária do marido. Tudo seria uma opção, uma forma de não levantar suspeitas sobre ela. Os valores, depois de depositados em favor da supervisora, eram distribuídos na sequência para a conta de seu marido, que não trabalhava na empresa. A fim de dificultar o controle da empresa e garantir o êxito dos desvios, a funcionária se valia de suas credenciais privilegiadas do sistema informático para alterar datas e informações sobre vendas e recebimentos relativos aos cheques que desviava. Na casa dos suspeitos, a polícia encontrou um pacote com cheques furtados. Na casa do casal, que esbanjava uma vida de ostentação, os policiais civis localizaram diversos objetos adquiridos com proveito do crime, incluindo itens de luxo como joias, automóveis, jet ski e outros. Esses objetos deverão servir para amenizar o prejuízo patrimonial da empresa. Além dos artigos de luxo, munições e armas também foram apreendidas. Também foram encontradas, espalhadas e escondidas pela casa, em situação de total irregularidade, 10 armas de fogo e uma enorme quantidade de munição, mais de 2 mil. Assim, também houve a autuação do homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito.